As reivindicações sobre os problemas no bairro são muitas, mas a principal esse momento é a falta de água nas torneiras das casas. O Seu Abel procurou a TV Quinócio para relatar o problema e pedir ajuda. Ele mora entre as ruas 1º de maio e 6º de setembro no bairro Santo Inês. Seu Abel e os outros moradores, maioria idosos, se reuniram com cartazes para reivindicar a falta de água potável que já se estende por um mês. A gente mora aqui no lado de uma subestação e não temos água, é essencial para a pessoa. Olha, de pessoas aqui moradoras e de outras ruas aí, a gente provocou essa ação aí para que houvesse uma solução. A gente não está aguentando mais, ninguém vem fiscalizar, dizer que está boa a água, tem água suficiente para vocês aqui. A gente está comendo só assado praticamente. Essa aí não avisa, ela desliga o fornecimento à noite, às vezes está zero, não cai, ainda pinga agora. Mas a gente está numa situação, aí a gente foi obrigado a acionar vocês a reportagem para que desse uma força para a gente aqui, que a gente não tem condição mais de suportar. Essa moradora afirma que os donos de comércios nas Redondezas estão se aproveitando do momento e vendendo água acima da média. Ela disse ainda que já procurou a CSA para dar uma resposta ou até mesmo resolver o problema. Mas ninguém apareceu até o momento no bairro. A gente está um mar de mês sem água, a gente não aguenta mais a situação, eu moro na rua Novo Horizonte, a gente coloca uma torneira embaixo, a gente consegue pegar água depois da meia-noite, encher um balde e levar para dentro de casa. E sem contar que os comércios aqui estão extorquindo a gente, porque o preço da água está um absurdo. Para tomar uma água a gente tem que pagar de nove a dez reais, então está muito complicada a situação. Então a gente espera que a CSA venha resolver o nosso problema aqui no Santo Inês, porque está difícil lidar com isso. Você já procurou a CSA? Já, já fui lá. Eles não falam nada, só dizem que vão resolver o nosso problema, mas não aparece ninguém. Mas todo dia está cheio de carro da CSA no bairro. É olhando nossos contadores, mexendo no registro, dizendo que está faltando tal coisa. Mas cadê a água? A dona Oneide está com problemas de saúde e diz que tudo se tornou dificultoso sem o pingo de água na torneira. As poucas vezes que o líquido apareceu foi na madrugada, bem fraquinha e logo vai embora. Mas o talão de cobrança continua chegando. A gente está há mais de quatro semanas que ela só faz pingar. Eu, no meu, na minha rediceração, né, que se chama, eu já joguei até ela na justiça, porque vinha, meu estalão de luz, de água só chegava a 400, 500 reais. Então joguei na justiça, aí não veio, só veio, ajeitou uma semana, depois piorou que não veio. Veio advogado, filmou na minha casa, tudo sujo. Nunca tomei, fiz um ano que meu chuveiro não cai água. Então, poxa, eu sou uma mulher doente, tenho uma tela na minha barriga, não posso estar me abaixando, carregar um balde de água. Isso é uma sacanagem da SSA, mas as contas chegam. Não é só na minha, de todo mundo, são tudo idosos aqui. Eu tenho 65 anos. Para estar me abaixando, eu não posso, eu tenho meu laudo, eu tenho uma tela na minha barriga, eu não posso me abaixar para carregar um balde de água. Então isso é uma sacanagem, quando chega meia-noite fica pingando. Quando é seis horas da manhã a gente se levanta para parar, mas já não tem mais, já foi embora. Os moradores pedem uma resposta urgente para a resolução do problema.